Saudade Se nasce vem me contar Que nos teus olhos iluminou Duas pérolas a rolar Se você não me esqueceu Sei que também vou lembrar Do abraço que te dei meu bem No momento de voltar Eu do meu coração E a minha alma Então é um descoço Que a tristeza Enquanto Eu vou me estar Eu vou te dar E a minha alma Eu quero te dar Eu vou te dar Tomei, me abençoar, me abençoar, me amar e me enganar Meu coração me abençoar, me amar e me enganar Agora, eu me enganar, eu me enganar Se inscreva no canal.